Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o David do blog e também do canal Finalidade Digital. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar essa barra de notificações no topo do blog. Essa barrinha que fica aqui, no topo do blog, ela vai uma frase e vai um botão ao lado. Nesse botão tem um link, esse link pode ser de repente para um outro artigo dentro do seu blog ou para um vídeo no canal, ou para uma página de vendas de um produto que você indica como afiliado. De repente se você quiser direcionar o leitor para uma página de captura, você pode colocar o link para onde você quiser, para uma página qualquer. Só que aqui no meu blog eu utilizo o template épico, então eu faço essa barrinha aqui com o template épico. Mas eu vou te dar a opção, você que não tem o template épico, de fazer essa barrinha também. Ela vai ficar um pouco menor, mais estreita. Mas funciona igual. Então vamos ver como faz essa barrinha agora. Já posso fechar aqui. Então eu venho aqui no meu WordPress. Então nós vamos vir aqui em plugins. Nós vamos adicionar um plugin. Então a gente vem aqui em adicionar novo. Clica aqui. E aqui nessa caixinha eu vou digitar aqui. WP Front Notification Pronto, já apareceu aqui. Então aparece aqui, WP Front Notification Bar. Então eu vou clicar aqui para instalar esse plugin. Vamos clicar aqui em instalar agora. Pode clicar aqui. Está instalado. Agora eu vou ativar. Ele aqui mostra que ele é compatível com a versão Nordpress, essa que eu tenho, a última aqui. Então, agora é só clicar aqui em ativar. Pronto, agora ele já aparece aqui na lista dos plugins que eu tenho instalado aqui. Apareceu aqui. Então está, agora para nós criar a nossa barrinha aqui. Então vamos ver aqui. Daí aqui no menu ele já criou aqui. WP Front. Agora você vem aqui, notification bar. Pode clicar aqui. Para nós começar a fazer a nossa barrinha. A primeira opção aqui nós vamos habilitar, enable. Pode clicar aqui. A posição da barra no topo ou embaixo. Nós vamos deixar no topo, né? Porque é o mais usado, onde as pessoas vejam bastante e costumam ter bastante cliques também. Chama bastante atenção. Eu quero que quando eu descer a página, quando eu descer a página lá dentro do blog, que a barra continue mostrando. Então eu vou clicar aqui, fixar essa posição. Fixar na mesma posição. Seleciono aqui também. Agora aqui pode deixar desmarcado, aqui não precisa mexer. Desce mais um pouco. Após quantos segundos eu vou mostrar a barra? Posso deixar, vamos botar aqui 3 segundos. Depois você vai ver lá na hora que eu vou mostrar no exemplo, como é que vai funcionar. Vamos descer aqui, pode deixar tudo igual. Aqui não precisa mexer também. E vamos botar o texto na barra, que nós vamos botar aqui. Vamos fazer só um exemplo. Como ganhar dinheiro com ligadeiros. Vamos supor que eu estou promovendo este produto no meu blog, um produto como afiliado e eu quero promover um curso de brigadeiros gourmet. Então eu vou botar a mensagem na barrinha. Como ganhar dinheiro com brigadeiros gourmet. Pronto. Só como um exemplo aqui. Então, eu quero que mostre do lado da barrinha um botão. Daí eu tenho que assinalar aqui. Clica aqui. Pronto. E agora qual é o texto do botão? Vou botar aqui só. Clique. Opa. Clique. Aqui. Daí ele vai perguntar aqui. Abre qual é a URL. Qual é o link que vai abrir na hora que a pessoa clicar no botão. Então eu vou pegar aqui no Hotmart. Curso Brigadeiros Gomes. Vou pegar aqui este hotlink aqui. Produto que eu sou afiliado. Vamos copiar aqui. Pronto. Copiou. Agora eu vou voltar lá. E vou colar o meu CTRL V. Pronto. Então eu já coloquei aqui o meu link de afiliado. E eu quero que quando a pessoa clicar aqui naquele botão. Abre essa URL em uma nova aba. Vai abrir outra aba aqui no navegador. Não vai abrir na mesma. Você seleciona aqui também. Depois mais para baixo aqui não precisa mexer. Aqui também não. Aqui embaixo você... Aqui essa barra vai aparecer em todas as páginas. Ele já vem como padrão todas as páginas. Vou mostrar em todas as páginas. Mas se você tiver alguma página que não quer mostrar. Você pode selecionar aqui. Excluir tal página. De repente você não quer mostrar na página 2 ou na página 3. É só selecionar aqui. Até ele não mostra. Ou se você quer mostrar só na página principal. Ou só na 3. Isso daí é nesse quadro aqui. Aqui é nessa que você quer incluir as páginas que quer mostrar. E aqui é essa que você não quer mostrar. Então nós vamos deixar para mostrar em todas as páginas. Então pode descer aqui. Aqui também não precisa mexer. Aqui é a cor da barrinha. Então vamos clicar aqui. Vou colocar um vermelho. Colocar um vermelho aqui. Aqui vamos ver aqui. Vou botar um roxo. Vamos ver o que acontece lá. Vamos só fazer um teste. E aqui é a cor da mensagem. Branco. A cor do botão está azul. Aqui a gente não vai mexer nisso aqui agora. O que importa é só aprender a fazer lá. Depois você pode vir aqui e mexer aqui. Fazer do seu jeito. Então vamos ver aqui. Salvar alterações. Pronto. Agora vamos... Olha, já apareceu a barrinha ali. Está o... Passa, pá. Ó, então eu digitei aqui, ó. Criaram o blog, passapasso.com. Depois de três segundos ele apareceu, ó. Como ganhar dinheiro com brigadeiros gourmet. Clique aqui. Você percebeu que a cor ficou vermelho e roxo? Porque ficou... Tem duas cores lá. Aqui, ó. Ó, eu botei vermelho e um roxo. Vamos colocar aqui vermelho com vermelho. Opa. Vermelho e vermelho. Deve ficar a barrinha mais certinha. Salvar alterações. Vamos aqui atualizar. Leva três segundos para aparecer. Ó. Agora ficou mais legal, mais certinha. Como ganhar dinheiro com brigadeiros gourmet. E aqui é o botão. Se eu clicar aqui, ele vai lá para aquela página de vendas que eu selecionei lá, né? Que eu coloquei o link lá do Hotmart. Então vamos clicar aqui. Abrir uma nova aba, não está abrindo aqui, ela continua aberta ali, ó. Ele abriu uma nova aba. E vai lá para o produto que eu estou indicando como afiliado. Ó. Página de vendas. Então, aqui a cor, o texto, a cor, você pode trocar aqui, a cor do botão. É só voltar aqui, ó. Essas opções aqui embaixo. Aqui são as cores do botão, a cor do texto, a cor do botão, a cor do texto do botão. Então, isso aqui você pode mexer. Agora, as outras opções faz como eu mostrei aqui em cima. Tá? Então, daí o link ali, você coloca o link que você quiser. De repente, se não quiser botar um link de afiliado, de repente, você quer ter um vídeo lá no YouTube. Você quer atrair visitantes para esse vídeo. Pode clicar, pega lá o URL do vídeo e coloca aqui. Ou então, uma página de capturas. Ah, quer entregar um e-book gratuito. Daí, clique aqui, dá a pessoa clique, vai lá para uma página de captura, você entrega o e-book. Ou, depende, você quer mostrar um artigo aqui no blog. Então, dá para fazer bastante coisa. E essa área aqui do topo do blog, sempre chama muita atenção. Então, é só você saber, é usar a criatividade. E aproveitar, essa é mais uma chance de você vender a mais, né? Aumentar as suas vendas como afiliado e também gerar mais tráfego para os seus conteúdos. Então, é isso. A dica de hoje era essa. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Também compartilhe com seus amigos. De repente, alguém não sabe essa função e pode ajudá-los também. E é isso. Se inscreva no canal também para receber os próximos vídeos em primeira mão, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.